Ele diz o seguinte, né, quando se faz crítica, a gente faz crítica olho no olho. Quando a gente faz elogio, a gente pode fazer elogio sem a presença da pessoa. E hoje eu queria aqui fazer um destaque especial ao deputado federal Glauber. O deputado federal Glauber, pra mim, é a representação dessa nova política que Eduardo Campos tanto colocou bem na eleição passada. A gente reconhece, como partido político, todas as transformações alcançadas por três principais partidos. O PMDB foi importante pra redemocratização do Brasil. Assim como outros partidos também foram, mas o PMDB liderou aquele processo. O PSDB foi importante pro país. Aliás, nesse passagem, vai dar sorte, porque o Romário, quando voltou pro PSDB, ele só falava PSDB, foi muito bem votado. Se você for candidato, a possibilidade já foi de ser bem votado. Mas o PSDB foi importante pro país no que se diz respeito à questão da economia do Brasil. O PT foi importante pro Brasil naquilo que diz respeito à inclusão social. Há que se reconhecer essas três qualidades de cada um desses partidos. Agora, há que se ter também a capacidade de reconhecer essas qualidades e apontar os defeitos.